Uau, uma varinha mágica! Você gosta de mágica, né, Patatinho? Claro, eu sempre gosto das suas mágicas, inclusive. Então é o seguinte, aqui eu não tenho nada. Sim, é um potinho vazio, ó. É um potinho. Um potinho vazio não tem nada. Mas se eu colocar um pouquinho de terra mágica... Terra mágica? É, um pouquinho de semente mágica. Peraí, peraí, um vazinho, terra e semente. E um pouquinho de água, um pouquinho de água. Ah, vai virar uma plantinha. É? Eu acho. Aqui, ó. Uau! Legal, você gostou? É mágica, Patatinho, é mágica. Uma flor! Linda, né? Muito linda, ó. Tem azul, tem vermelho, laranja, cor de roda. É bem colorido. Patatinho, é o seguinte, eu vou ter que dar uma saidinha. Eu vou deixar minhas coisinhas aqui. Ó, não mexe nas minhas coisas, hein? Tá bom? Não pode mexer? Não, não mexe. Eu vou... Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá bom. Eu vou voltar. Tá bom. Ele disse que não pode mexer. Patatinho! Mas já pensou se eu quiser... Patatinho! Oi! Eu ia trazer pra aula de mágica do Vuxa Massato. É, um pouquinho, Patatá. Já começou... Aliás, ele já fez uma linda mágica e foi buscar mais coisas pra gente. O que foi? A varinha mágica! É, ele falou, ele deixou aqui, mas ele pediu pra não mexer. Ele pediu pra não mexer? É, porque ele disse que assim, né, a varinha pode ser que ela transforme várias coisas em outras coisas. Eu que não vou mexer. É. Já pensou em virar uma galinha? Você? Virar uma galinha? Seria divertido, né? Mas e se talvez eu pegar a varinha só um pouquinho... Não, Patatinho! Patatinho não! Patatinho não! Não! Seria muito legal o Patatá virar uma galinha, né? É, mas... Patatá? Patatá, amigão! O que aconteceu? Isso é uma galinha? Será que fui eu que usei a... Ih, até no puleiro ele subiu. Ai, ai, ai! Acho que eu usei a varinha de forma errada. Ai, eu vou tentar de novo. Volte a ser o Patatá! Continua uma galinha. Volte a ser o Patatá! Mas eu... Ué, o que eu faço agora? E agora... Ai, ele vai botar um ovo daqui a pouquinho. Ai, ai, ai! O que eu faço? Será que o Osama pode me ajudar? Porque eu não posso fazer mais nada. Eu não sei usar... O que que tá acontecendo aqui, Patatinho? É o que tá acontecendo? Sabe o que que é? Eu usei a varinha mágica e o Patatá acabou virando uma galinha. Eu falei pra você não mexer nas minhas coisas, Patatinho! Ai, me desculpa, Osama! Ai, me dá a varinha que agora eu vou transformar, então, ele novamente no Patatá. Tá bom, vai lá. Acabou? Olha só, hein? Um, dois, três! Tcham! De novo, faz de novo. Um, dois, três! Ih, complicou! Mas, Osama, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô achando que isso não é mágica coisa nenhuma. O quê? É o Patatá fazendo uma brincadeira com a gente. Quer ver? Deixa comigo que eu sei como resolver. Não acredito. Ah, já que ele virou uma galinha, uma galinha que, inclusive, vai botar um ovo, bem que a gente podia fazer o seguinte, um grande omelete desse ovo, né? Eu vou buscar a frigideira, vem comigo, vem comigo. Vamos cozinhar o ovo dessa galinha. Não! Eu não sou galinha! Patatinho, vamos assistir um super desenho de diabótona. Eu tava brincando, eu estava brincando. Patatinho, eu estava brincando.